Música Boa noite, bem-vindo às notícias a esta hora, confira os destaques para hoje. Música Mais 39 profissionais, entre médicos e enfermeiros cubanos, reforçam luta contra a Covid-19 no país. Música 50 profissionais da saúde do Hospital Central da Beira ainda não beneficiaram de imunização contra o coronavírus. Música Jovem internada em casa de Curandeiro, no distrito de Catemba, desaparece misteriosamente. Música Esta jovem de 23 anos de idade desaparece misteriosamente na casa de uma curandeira, em Catemba, onde encontrava-se a receber tratamento tradicional. Os africanos, tudo tem cura. E a tradição é a chave disso. A esperança morava aqui, nesta residência. Mas o que transformou-se em um autêntico pesadelo. Uma equação difícil, com soluções ainda difíceis. Porque sequer sabemos as reais causas do desaparecimento desta jovem de 23 anos de idade, que tinha muito por dar à família. Ficou lá dois meses. A senhora me ligou numa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, a dizer que a menina tinha desaparecido no domingo, dia 14 de fevereiro, na madrugada. Como? Não me explicou. Foi assim que teria desaparecido a Alexandrina Manjate, que esperava curar-se das perturbações mentais. E procurei saber se aí tem muro e portão, como é que se saíram. Pularam do muro lá atrás. Perguntei à senhora, se não sabemos, mas não se preocupa. A menina está por perto. Ela a qualquer momento vai aparecer. Fomos na esquadra, depois o policial foi de lá mesmo, da marinha, onde a menina estava. E dizia que a menina negava de ir para lá. O muro estava a dar chapada, lhe assustar. Dizia que vamos, qualquer pessoa se perguntar, é só dizer que você é minha irmã. Belarmina Tingot chegou a implorar a curandeira para que usasse o seu poder para identificar o paradeiro da filha. E suspeita que tenha sido traficada por outra curandeira, suspeita de pertencer ao grupo de contrabandos de seres humanos para a vizinha África do Sul. Procuramos saber se me viram entrar na África do Sul. Andava com os dois moços. Ela do meio. Com quem estava? Disseram que estava com uma senhora. Essa senhora aí estava com a filha. Ao caminho da pedreira, mas por visto, acho que estava aí para a África do Sul, essa senhora. Porque não é a primeira vez que acontecer isso. No ano passado, levou uma moça daqui também para a África do Sul. Ela não diz a verdade. O tio da jovem desaparecida sublinha que não se trata de desaparecimento, mas sim um tráfico orquestrado por esta curandeira, devido ao elevado número de pessoas envolvidas. Os residentes de Tinonganini afirmaram de viva voz que viram a senhora suspeita de estar com a miúda, que por sinal é uma curandeira. Foi essa pura que não se tratava de um simples desaparecimento. Já havia indícios da prática de um crime. Nesse caso, o que é o crime de tráfico de seres humanos? Significa que saiu da emergência. Ou há duas possibilidades. Ou ia negociar a miúda com a rede de tráfico de seres humanos, que lá existe, na África do Sul. Ou foram exatamente com a miúda para lá. E tendo deixado ela lá em algum cativeiro. A polícia é sem trabalho, mas ainda não há pistas do seu paradeiro. Imagens de Constâncio Citoi, Coutinho Maganãs, TV Sucesso. Já os acusados negam que tenham traficado a jovem de 23 anos de idade para a vizinha África do Sul. Pergunto se a miúda aparecer. Eu e a minha filha devemos ser soltas. A miúda há de aparecer a qualquer momento, mas a miúda não há de aparecer comigo. É estranho. Alguém que diz que não sabia de nada, nunca viu de nada, de repente tira um pronunciamento desses. São estas interrogações que a família da jovem desaparecida usa para qualificar os curandeiros de traficantes de seres humanos. Aliás, entendem que usam a categoria de curandeiro para fazer vítimas. Tese esta refutada pelos acusados que imputam responsabilidade a um de seus pacientes desaparecidos. Não estamos envolvidos nisso aí. Nunca traficamos ninguém. Mas nunca desapareceu ninguém aqui. Eles entenderam-se. Não foi a Ford aqui. Não sei se já tinham com medo de não morar, não sei. Mas saltaram do muro os dois. Estavam dormindo na mesma casa. Eram cinco pessoas aqui. Acordaram, deram-se sinal e saíram do muro. Era madrugada mesmo. Aquela hora da zuma. Mesmo que estava aqui, a quem acordou, a primeira vez a quem nos acordou. Procuramos aqui, não, não apanhamos. Perante tantas zonas de penúmbras, o que os acusados de tráfico de seres humanos estão a fazer para esclarecimento sobre o seu alegado envolvimento no desaparecimento da jovem? Procuramos aqui, até foi a esquadra. Este miúdo é conhecido lá na Belavis como Maquinino. Fui procurar a família porque quando veio aqui, hospedou em casa de uma senhora ali. Que conhece, conhece. Ela é que mandou o miúdo para aqui. Ter com a mãe do miúdo, diz que ainda não lhe viu desde que viu, nem dia 31 de dezembro. Desapareceu. Esta, alegada parente do paciente, distancia-se do ocorrido e diz desconhecer o seu paradeiro. Enquanto isso, passam o beijo após o desaparecimento e a família espera que a polícia consiga identificar, neutralizar e responsabilizar os protagonistas do desaparecimento da jovem. Detidos indivíduos suspeitos de pertencerem uma quadrilha de assaltantes às residências e estabelecimentos comerciais com recurso a armas brancas em Nampula. Na posse dos criminosos, a corporação recuperou várias katanas e outros instrumentos que eram usados para amolestar as vítimas durante as ações, nos quais agiam com extrema violência. O líder da quadrilha é confesso. Os katanas, porque eu sou promotor de área onde eu conhecia, mas para os katanas, quando eu conquistei esses colegas que estão lá atrás, eles se preocuparam naquele material. Onde estou? Como? Não estou a entender aqui. Eu vivia lá. Já quando eu saí de lá, quando eu falei com eles, nesse caso já, eles se preocuparam naquele material. Para o quê? Tipo para ir me roubar lá. Fomos lá duas vezes. Uma vez que levamos o gergelim, 10 sagos e eu coloco 10 sagos. A segunda vez, essa, já era antes de viajar. Eu consegui já entrarmos na mão da polícia. De forma que ameaçamos a guarda, já chegamos lá, entramos no quintal, como eu tinha um quintal como aqui, já tiramos as katanas, começamos a ameaçar a guarda. Ele fugiu, como era um guarda, já falei, carregamos o porto todo. Um dos indiciados disse que durante a operação policial, o líder da quadrilha chegou a indicar pessoas que nada tem a ver com as incursões criminosas que estes vinham praticando. É que esse grupo somos quatro. É que esse que usou a camisa vermelha, ele é inocente, nunca praticou nesses assuntos. Então, ele mesmo é que apontou que ele estava no grupo, mas enquanto não, somos quatro. Vou falar a verdade. Os cinco suspeitos de prática de vários crimes agora permanecem à disposição da primeira esquadra da polícia da PRM em Nampula para responder pelos crimes. São indivíduos que residiam na cidade de Nampula, no entanto, se deslocavam a distritos e circunvizinhos para efetuar suas incursões. Depois de algumas incursões feitas por esses indivíduos, a polícia tomou conhecimento do caso, desencadeou ações de investigação que culminaram com a neutralização destes cinco indivíduos e os seus materiais que usavam para lograr os seus intentos. A segunda polícia local, com o afastamento desses criminosos do convívio social, assegura que haverá uma queda no crime de roubos em residências e estabelecimentos comerciais no distrito de Munapo. Há ver? De Nampula, rumamos a manica onde 13 ex-colaboradores do FIPAC denunciam supostos despedimentos injustos e morosidade no pagamento de indemnização há 12 anos. Os ex-trabalhadores do FIPAC, por sete anos, foram despedidos sem um motivo aparente. Inconformados, levaram o caso ao Tribunal Judicial de Chimoio e ganharam a causa. A empresa foi condenada a pagar 500 mil meticais, mas até hoje a indemnização ainda é uma miragem. A empresa não quer pagar o valor. Nós estamos a ver que a empresa não quer pagar o valor e não querem saber de nós. É uma injustiça assim porque não faz sentido usar a pessoa durante um tempo. Por exemplo, eu entrei na empresa com 35 anos. É um exemplo, mas faço 5 anos, já são 40 anos. Aonde vou entrar mais? Os contestatários aproveitaram e revelaram que a empresa não canalizava os descontos que eram feitos aos ordenados para a segurança social. Nós estamos prejudicados. Imagina que trabalhamos durante os sete anos. Não tivemos nem descontos. Éramos descontados o valor da segurança social, mas não era canalizado. Onde podemos recolher este assunto? Onde vamos ter esse valor? Descontado, mas não canalizado. Já passaram uns sete anos. Estamos atrás do prejuízo dos sete anos. Que fomos descontados e que nem lá. Os nomes encostam lá na segurança social. Mas o valor não aparece. O FIPAG, em Manica, afirma que não pagou as indemnizações aos ex-trabalhadores porque interpôs o recurso ao tribunal reclamando a quantia, aguardando pela resposta. Empresário influente, acusado de demolir residência e expropriar espaço de uma idosa no Quarteirão 17, no bairro Chumene, de hoje, na Matola. Luísa Moamba, 72 anos de idade, disputa o seu próprio espaço com um empresário. O pé de guerra é travado há cinco anos. Porque esse problema todo está no tribunal. A tribunal não é ele que me tirou aqui. É aquela baniana que arranjou a polícia, foi no comando, comando, tiraram o quê? Nem deu um papel aqui. Esse papel é para vocês saíram. Moamba havia fixado a sua residência há 30 anos e, estranhamente, em julho do ano passado, uma retroescavadora destruiu a sua casa e os bens. Então está a tirar nós. Há de ir ficar aonde? Ele não respondeu nada. Impulsou nós. Então saiu daqui. Vem destruir aquela casa com tudo. Então saiu. Ficou aquela polícia de comando. Um dos familiares de Luísa Moamba lembra e condena episódios de invasão e violência policial ocorrido no ano passado. Quinze agentes da PRM vieram aqui, cercaram a casa, como tem portão isso, alguns escalaram o muro, entraram lá dentro e, conseguindo, acabaram, portanto, desalojando a família. A ser verdade que a atuação da polícia aconteceu sem o mandato do tribunal, o advogado Oliveira Citoi afirma que os agentes agiram ilegalmente e de máfia. A polícia está em correr em irregularidades, em violação da lei, incluindo dos direitos das pessoas que sejam titulares desses direitos. Porque, como disse no início, a falta de título de um documento escrito não prejudica o direito que as pessoas têm sobre um espaço. A nossa reportagem contactou o empresário Adam G. Mohamed, que, sem gravar entrevista, desmentiu todas as acusações. Na ocasião, assegurou de ter o direito de uso e aproveitamento de terra concedido pelo Conselho Municipal da Amatola. Ainda assim, prometeu construir uma residência para idosos, à luz de um acordo entre as partes. O governo prevê construir, ainda este ano, três portagens ao longo da Estrada Nacional nº 1, na província de Inhambane, para a coleta de receitas, visando garantir a manutenção permanente da rodovia. O projeto é irreversível. O principal eixo rodoviário da República de Moçambique, no território de Inhambane, vai ter portagens. A Administração Nacional de Estradas projeta três infraestruturas a serem construídas em locais estratégicos. Prevemos fazer a construção de três praças de portagem. Uma em Inharime, a segunda em Malova, na Macinga, e a terceira em Mapinhan. Nesta altura, o processo está em licitação. E, assim que terminar, o próximo passo é a assinatura dos contratos e início das obras. Ainda este ano, poderemos ter portagens aqui em Inharime? Julgamos que sim, se não houverem atrasos significativos nos diferentes processos. O governo vê nas portagens uma alternativa para a coleta de receitas aos cofres e, com o dinheiro, garantir a manutenção permanente da chamada espinha-drossal do país. Os automobilistas aplaudem a ideia. Contudo, alertam que deve haver seriedade no cumprimento dos objetivos do projeto. Se é que a portagem vai resultar em boa estrada, é bem-vinda. Mas se é simplesmente para cobrar os dinheiros e não se ver os resultados, não é bem-vinda a portagem. Digo que talvez a portagem pode ajudar na melhoria das estradas. O projeto de construção das três portagens ao longo da estrada nacional número 1 na província de Inhamban está orçado em mais de 106 milhões de meticais. Fundo do Orçamento Geral do Estado. Três filhos matam seu próprio pai por suspeita de feitiçaria no povoado de Mapapa, no distrito de Xoco e na província de Gaza. Todos com idades compreendidas entre 20 e 40 anos de idade já estão sob custódia policial e contam que mataram o pai com recurso a Mapapa, alegadamente, por ser responsável pelo insucesso destes na vida. Eu, porque estar aqui, por causa do meu pai, e meu pai desde criança, eu estava a sofrer por causa do meu pai, por causa do meu pai. O que ele fazia? Meu pai, todos os dias, quando fica com meu pai, luta todos os dias. Nós assassinamos o nosso pai, o que era feiticeiro. A nossa vida não anda no candor. Por causa de alguns medicamentos que ele foi procurar, se calhar, para ser um presidente, para ser um grande chefe. Nós não sabemos, mas a nossa vida está no inferno. Nós violentamos o nosso pai, porque queríamos que ele retirasse o medicamento que temos usado para se enfermizar a nossa vida. Entretanto, ele acabou nos entregando, mas, infelizmente, morreu. Realmente, a situação dos homicídios na província de Gaza está a se tornar uma preocupação, quer para as autoridades, quer para as comunidades. Estes uniram-se, agrediram o seu próprio pai de 66 anos, com recurso a Mapapa, tendo este perdido a vida. Subo a alegação de que o pai é feiticeiro e amantizava-se com as mulheres, que são noras, nesse caso. Nada de justiça pelas próprias mãos. As autoridades policiais em Gaza estão a seguir os passos legais para a legalização da prisão dos três irmãos. São mulheres grávidas, mulheres que estão a amamentar, assim como profissionais com Covid-19, no ativo. A informação foi dada a TV Sucesso pela Diretora Distrital da Saúde, Mulher e Ação Social, no distrito de Belene, Marcelina Londondes. E restam 39 que não foram vacinados. Desses 39 que não foram vacinados, temos 27 funcionários que não têm critério para vacinar, porque estamos a falar de mulheres grávidas, mulheres que estão a amamentar, profissionais de saúde que testaram positivo para Covid-19, que estejam na fase ativa, que não sejam considerados e recuperados, estes não têm critérios. Os restantes são casos de profissionais de saúde que se encontram fora da província, por vários motivos, escola, férias, e que neste momento não estão presentes para vacinação. Londondes fez saber ainda que mais de 240 profissionais de saúde já tomaram vacina chinesa contra Covid-19 no distrito de Belene. 240 já vacinaram e... O distrito de Belene conta com um total de 279 funcionários de saúde. Seguimos com outras notícias. Politólogo Egídio Guande entende que André Magdizangaíça nunca desempenhou um papel de grande relevo nas negociações e está a ser instrumentalizado no processo do DDR. Na última sexta-feira, o líder da autoproclamada junta militar de Arnamo, Mariano Inhongo, desvalorizou as recentes declarações de André Magdizangaíça Jr. sobre a necessidade de uma lei de amnistia, chamando-o de traidor. E face a este confronto, o politólogo Egídio Guande referiu que, apesar de Magdizangaíça ter pertencido à autoproclamada junta militar, este nunca teve grande relevo, eis a razão da contestação de Inhongo. Embora tivesse sido, no início, já noticiado a sua pertença à junta militar, nunca tinha sido um ator de grande relevo quanto nos últimos tempos se construiu. Houve algum reconhecimento que era dos intervenientes próximos ao Mariano Inhongo, e provavelmente podia se sentir como um porta-voz. Mas eu penso que, bom, tem um papel relevante, de forma geral, que alguns elementos, mesmo que o Mariano Inhongo conteste, provavelmente tenha ali alguns elementos que fazem parte das reivindicações da grande parte dos que estão mobilizados dentro da junta militar de Arnamo. Aliás, Egídio Guande entende que Magdizangaíça está sendo instrumentalizado para o processo das negociações de DDR. Por um lado, como um instrumento de facilitação de negociação, mas por outro, que tem elementos que são essenciais dentro do processo da negociação. Portanto, não é um ator completamente marginal. Pois, embora não tenha todas as reivindicações que, se calhar, sejam razoáveis dentro do partido, não haveria de ver mais ou menos nesses termos. O politólogo trouxe a ribalta que, devido aos constantes conflitos militares, a autoproclamada junta militar de Arnamo fica fragilizada. O desgaste, até certo ponto, de alguns dos membros da junta militar, penso que também é visível. Mas, no entanto, uma das coisas paradoxais nesse tipo de conflito, que são guerras de guerrilhas, é que só duas, três pessoas são capazes de aprontar um conjunto de desestabilização do país, quanto se pode ver. Isso é a única reserva que pode se salvar. Ou seja, que o conflito como tal pode não ser facilmente debelado por via de fragilização de um e outro ator. Aliás, pode se multiplicar, porque a precariedade moçambicana é grande, as políticas públicas são deficientes, é fácil de recultar. É possível que um só, que saia um 17, entre 50. Lembre-se que André Matzangueça Júnior abandonou o grupo de excedentes e entregou-se às forças governamentais no início do corrente mês. Segundo bloco de informação. Moçambique recebe reforço de mais 39 profissionais da saúde da Cuba para combater a Covid-19. Os médicos e enfermeiros chegaram ao país na tarde desta terça-feira. Trata-se de médicos e enfermeiros que chegaram esta terça-feira ao país para integrar a equipa de profissionais na linha da frente contra a pandemia no território nacional. O embaixador cubano em Moçambique, Pavel Hernández, destacou a responsabilidade dos profissionais face à propagação da Covid-19 no país. É com um grande prazer e regocijo que nós recebemos esta tarde. Os esforços são, sem dúvida, encorajadores e a esperança realmente é muito grande. Entretanto, o milagro continua recaindo na mão dedicada dos profissionais da saúde. Por isso, sabemos a enorme responsabilidade que se está a depositar nas suas mãos a partir deste momento. Sejam bem-vindos. A pátria os contempla orgulhosa porque sabe que a nobre missão com a qual vocês chegam hoje será cumprida com orgulho e com muita honra. Os médicos mostram-se preparados para o combate à pandemia e prometem partilhar as suas experiências com os profissionais nacionais. A experiência que nós temos acumulada tanto em Cuba como em outros países que já temos ficado trabalhando, podemos encontrar de tudo. Pacientes graves, pacientes críticos, com patologia muito diferente e tudo associado à Covid. A equipa cubana, desde que iniciou a pandemia, está a trabalhar em todos os hospitais do país, em todas as províncias e se é integrado com a equipa mozambicana a atender todos os doentes da Covid. Sobre essa base, vamos continuar a trabalhar em Mozambique e sempre com o coração e sendo boas irmãos. Podemos ter esperança? Sim, podemos ter esperança porque juntos vamos entre todos a combater esta pandemia. O reforço será distribuído consoante a demanda das províncias, esclareceu o representante do Ministério da Saúde, Zacarias Zindonga. O Ministério da Saúde vai definir onde cada um desses médicos vai trabalhar. Nós temos 15 centros de tratamento de Covid-19. Portanto, podem ficar aqui em Maputo, como podem ficar na Beira, como podem ficar em Ampula. Mas isto vai depender do estudo e das necessidades do Ministério da Saúde. Os 39 médicos e enfermeiros cubanos juntam-se aos outros 14 que chegaram ao país no último mês de janeiro. E 50 profissionais da saúde afetos no Hospital Central da Beira ainda não foram vacinados contra a Covid-19. Ao todo, são 1.895 funcionários que constam do quadro de pessoal do Hospital Central da Beira, entre eles técnicos, médicos e pessoal administrativo. Deste número, 55 não foram ainda vacinados. Em causa, estão as complicações de saúde. Tendo em conta que neste momento contamos com 55 profissionais que foram infectados e um óbito. O que se vai fazer é testagem. Caso os colegas tenham um teste negativo, estes serão submetidos à vacinação. Caso tenham doença ativa, deverão aguardar a próxima dose. Enquanto isso, até ontem o Hospital Central da Beira, sendo o posto principal de vacinação, já imunizou em oito dias contra cinco previstos, 1.861 profissionais da saúde, de acordo com dados atualizados pela diretora clínica, Ana Nicolau. O processo iniciado a 7 de março com término previsto para a dose do mesmo mês ainda decorre, sendo que, para descongestionar o Hospital Central da Beira, outros três centros foram criados. O centro da Ponta Gea vai vacinar, o centro da Munheva vai vacinar, o centro da Xinguçura vai vacinar. Estamos a dizer, por exemplo, na zona de Xinguçura, o centro de saúde de Xinguçura vai receber unidades sanitárias que estão no norte. No norte, estamos a falar de cerâmica, do centro de saúde de Inhaminzo, de Matadouro, de Inhaconjo. Disse o diretor provincial da saúde, Fino Massalambani, que garante a vacinação vir a abranger, nesta primeira fase, os mais de 6 mil profissionais da saúde. Dados preliminares indicam que alguns hospitais da cidade de Maputo ainda não atingiram a meta prevista de vacinação dos profissionais de saúde no âmbito da Covid-19. Dados preliminares indicam que o Hospital Central de Maputo vacinou 3.036 profissionais de saúde até ao princípio desta terça-feira, contra 4.000 previstos. Por sua vez, o Hospital Geral de Mavalane vacinou 580 contra 621 projetados. Os dados foram partilhados esta terça-feira em Maputo. Era suposto vacinarmos 4.000 trabalhadores, portanto, que é a população de trabalhadores que nós temos dentro do hospital. Até então, portanto, nestes 5 dias, incluindo 5, ou incluindo 6 dias, já vacinamos 3.036 trabalhadores, o que representa cerca de 75% de trabalhadores do hospital. Então, eu gostaria, como diretora clínica, de apelar a todos aqueles que, nossos trabalhadores do Hospital Central de Maputo, que ainda não vieram vacinar, e que venham vacinar, deram-nos ainda mais um dia para ver se conseguíamos ter uma cobertura vacinal maior. Já vacinamos cerca de 580 funcionários, dos 621 que tinham que ser vacinados. Estamos em 93% dos funcionários vacinados neste hospital. Vamos vacinar ainda até amanhã, que era para dar oportunidade aos outros. Alguns tiveram reações adversas após tomarem a vacina chinesa, confirmaram os nossos entrevistados. Até então, das 3.036 pessoas que nós vacinamos, apenas 3 apresentaram pequenas manifestações. Uma foi uma reação alérgica, mas era uma paciente ou um trabalhador que já tinha uma história de alergia a várias substâncias, incluindo medicamentos, que se manifestou com um inchaço generalizado, mas que está bem. Houve uma que teve uma pequena sensação de mal-estar, mas que também tem dúvida que tenha sido por causa da vacina, e outras pequeno prurido no local da vacinação. Não, nós não tivemos nenhum problema grave. Existiam pequenos problemas passageiros rápidos, como uma dor local, uma dor de cabeça, passageiras, apenas isso. Mas sem nenhuma reação adversa grave, não. A campanha de vacinação contra a Covid-19 arrancou no dia 8 de março em todo o território nacional e o término estava previsto para a última sexta-feira, dia 13 de março, mas devido ao incumprimento das metas, o Ministério da Saúde prorrogou os dias no sentido de ser mais abrangente. 186 escolas podem não reabrir as aulas presenciais por não reunir condições para o combate ao coronavírus. Aimanica. Numa altura em que afinam-se as máquinas para o arranque das aulas presenciais no ensino geral, 186 escolas de um total de 900 não têm água para a higienização dos alunos e funcionários no geral, sobretudo nos distritos de Mussouris e Barwe. É água e estamos a estudar a estratégia de como fornecer a água nessas escolas. e é um desafio, por isso estamos a estudar com nossos parceiros para ver que estratégia para que essas escolas tenham água para garantir a higienização e lavagem das mãos das crianças na escola. As áreas ainda não estavam contempladas nesse projeto e que nós recebemos, sim, são as escolas secundárias que beneficiaram e neste momento algumas já estão, as outras já estão a ser entregues provisoriamente. O portavoz da Direção Provincial de Educação em Manica, João Tricano, acredita na melhoria das condições com a disponibilização do Fundo de Apoio Direto às escolas, conhecido por ADE. Já fizemos um levantamento para as escolas primárias que, porventura, haja luz verde para a questão de sanitários. Já fornecemos o Ministério da Educação para ver, junto com os parceiros, o que pode fazer em relação ao saneamento, aos sanitários, dessas escolas. Mas também, internamente, as escolas, em coordenação com os líderes comunitários, estão a fazer um esforço no sentido de garantir as condições mínimas dependendo da cada situação da zona. Então, esse esforço está sendo feito. Por isso, essas escolas primárias não tinham sido contempladas naquele projeto. Lembre-se que as aulas presenciais arrancam em todo o território nacional no dia 22 de março. Autoridades da Saúde em Tete dizem que 96% dos profissionais do setor aderiram ao processo de imunização. Na primeira fase de vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid-19 na província de Tete resiste a uma adesão significativa, sendo maior parte já vacinado dos 36.676 previstos, o que corresponde a 96%. A informação foi avançada pela Diretora de Serviço Provincial de Saúde em Tete, Carla Mosse, no balanço preliminar da campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta parcela do país. Do grupo-alvo previsto que eu já me referi, tendo em conta a retirada daqueles não elegíveis, tínhamos um grupo-alvo de 3.676. Nós conseguimos uma cobertura total a nível da província até, portanto, o dia de ontem, de 96%, o que significa que nós vacinamos 3.528. Os distritos de Moatice, Macanga, entre outros, são os que menos profissionais de saúde aderiram à campanha de vacinação devido a vários factores. Dizer que nós temos funcionários para vacinar em alguns distritos. O grosso está aqui em Moatice, mesmo na sede do distrito de Moatice. E, bom, como eu disse, um pouco por todos os distritos. Temos alguns em Mutarara, temos também alguns em Macanga, temos alguns em Caburabaça, mas, como eu disse, as equipas estão a trabalhar. Por outro lado, Moss é otimista ao afirmar que o número dos profissionais de saúde que ainda não aderiram à vacinação poderá se ultrapassar nos próximos dias. Portanto, é um trabalho árduo que estamos a fazer. A sensibilização começa por praticamente quem está a liderar estas campanhas são estas lideranças, como já referi, a vários níveis. A nível do distrito, a campanha não tenta fazer, não é apenas o setor de saúde, mas todo o governo distrital está envolvido, viaturas do próprio governo distrital. Portanto, eu acredito que até lá nós vamos terminar estes 3,6% que nos faltam. Importa realizar que é a segunda dúzia de vacinação, o arranque está previsto a 29 de março corrente à escala nacional. Mais 310 pessoas estão totalmente recuperadas da Covid-19, elevando o total para 50.844. Por um lado, 310 moçambicanos vencem a batalha contra a Covid-19 e 19 receberam altas hospitalares. Por outro, 3 homens de 23, 60 e 70 anos de idade morreram, vítima da pandemia nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde esclarece em comunicado de imprensa desta terça-feira que os óbitos foram declarados esta segunda-feira, 15 de março. Ainda de acordo com a atualização diária da situação do novo coronavírus, 1.815 pessoas suspeitas foram submetidas ao teste da Covid-19 e 287 testaram positivo nas últimas 24 horas e todos contraíram a doença no país. A província da Zambésia registrou o maior número de infecções seguida da cidade de Maputo. A fonte refere ainda que 11 pessoas deram entrada aos centros de internamento de Covid-19 e em outras unidades hospitalares nas últimas 24 horas. Neste momento, 8.315 pessoas estão em quarentena e 3.837 estão sob monitoria das autoridades sanitárias devido ao contato que tiveram com pessoas com Covid-19. E por hoje é tudo num dia em que reportamos que mais 310 pessoas recuperaram da Covid-19. mas é importante continuamos a observar as medidas de prevenção. Bom descanso. Até amanhã. Tchau.